Obrigado, pontapé inicial Poutine Andi Tannamondes Spamou Tiro de meta Que susto, amigo A abertura, olha aí Opa, é falta Desai Andi Tannamondes Embratão Cabelou Vamos se arrastar Toca bem a bola Tira de baga maneira Tira de baga Vai, vai, Diário Olha aí, quem sabe agora? Lindo gol Segura Segura que eu quero ver Ataca dá um vacilo E ele me perdoa Tá lá Um gol com tudo pra cima